Nas últimas semanas, as empresas fizeram promoções de esquenta para a Black Friday, que aconteceu oficialmente no dia 24 de novembro. No entanto, pode acontecer de o consumidor não gostar do produto ou se arrepender da compra. Nesse caso, há regras para o direito à devolução. Conversamos com a advogada especialista em direito do consumidor, Deise Leopoldino, sobre as regras na Black Friday. Direitos dos consumidores são os mesmos fora da Black Friday. Produtos com defeito, atraso na entrega, estorno do cartão de crédito, mesmo tendo produto em estoque. Se ele não chegou, você pode, ou chegou e você não gostou do produto, se for uma compra online, você tem o direito de devolver o produto. São as mesmas coisas fora da Black Friday. A diferença é que na Black você tem descontos muito maiores. E aí, toda empresa que vinculou um produto com desconto bom, ela tem que cumprir. Essa é a única diferença. São os descontos oferecidos. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, independente da motivação, o consumidor pode devolver as compras feitas por meio online ou por telefone, receber o dinheiro de volta, incluindo o frete. Se o consumidor fez a compra online e ele se arrependeu desta compra, ele tem sete dias a partir do momento que o produto chegou na sua residência para devolver. Sem explicação nenhuma. Ele simplesmente não gostou da cor, por exemplo, ele pode devolver. E essa devolução é sem ônus nenhum para o consumidor. O fornecedor vai emitir ou o reembolso do valor, ou ele vai dar uma caixa postal para ele reenviar pelo correio. Mas tem que lembrar que não pode ter ônus nenhum. O consumidor não paga nada. Já em lojas físicas, não existe uma regra geral sobre política de devoluções. Neste caso, o consumidor deve verificar com o estabelecimento antes de realizar o pagamento. Agora, se a compra for física, tenho que lembrar vocês que não é uma obrigação da loja, vou dar o exemplo do shopping, da loja trocar. É um benefício que ela te oferece, mas não tem obrigação de acordo com o código de defesa do consumidor. Caso o produto venha com defeito, aí as regras de devolução mudam. Se o consumidor comprar produtos danificados, a troca, independente de ser online ou física, é obrigatória. Por quê? Porque aí o produto não é um arrependimento que o consumidor teve. Ele teve o quê? Um produto com defeito, com avaria, quebrado, ou veio na cor, não estava quebrado, mas não veio na cor que ele queria ou no tamanho que ele desejava. Aí sim, ele tem todo o direito de trocar. E aí não são sete dias. Se você comprar, vou dar o exemplo de um sapato, você andou com ele 15 dias, nesses 15 dias a sola descolou, você tem todo o direito de ir na loja, independente de ser Black Friday ou não, ah, você comprou na promoção, não pode trocar. Pode sim. Se o produto estiver com defeito, não interessa se é promoção ou não. Você pode trocá-lo pelo prazo de 15 dias se for um produto durável, 90 dias se for um produto durável. Se não for durável, quer aqueles produtos de alimento, perecíveis, 30 dias. A especialista também lembra que em caso de as regras não serem cumpridas, o consumidor pode recorrer a órgãos administrativos, mas é importante que tenham provas das propagandas. Toda propaganda feita e vinculada, ela tem que ser cumprida. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. O que é uma sugestão? Guarde, tire um print, tire uma foto da propaganda da televisão, do seu celular, porque ofereceu, tem que cumprir. E se a loja não cumprir o que ela prometeu? Você pode procurar os órgãos administrativos. Procon, reclame aqui, consumidor.gov. E aí, se não resolver, aí você pode judicializar. Procure um advogado, especialista em direito do consumidor, com todas essas provas. Lembrando, gente, que não é simplesmente chegar no advogado e falar assim, ah, eu fui numa loja e eles não cumpriram. Não, você precisa ter essas provas. Um print, um folheto, a propaganda que foi vinculada na televisão ou na internet. E aí, se você quiser, 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 se 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 quiser,